Pra você, quem sofreu mais com a pandemia? Futebol feminino ou futebol masculino? Nossa, difícil a questão, viu? Acho que todo mundo sofreu mais... Tô mandando as difíceis só pra você hoje, hein? Eu até vi uma reportagem mostrando que nos cinco meses aí o Cruzeiro teve um prejuízo de 250 milhões, né? Chegou até a um bilhão uma matéria do Globo Esporte, mostrando o que todo mundo já imaginava. A pandemia é ruim pra prática esportiva de uma maneira geral. Futebol, as outras modalidades, futebol feminino, futebol masculino. Os prejuízos foram enormes, foram muitos meses de paralisação. Então, é extremamente complicada a situação. Agora, o que a gente pode avaliar é o seguinte, quem perdeu mais? Muito provavelmente, futebol masculino. Porque a gente tá falando de cifras maiores. Agora, quem também tem mais condição de recuperação? Parece ser o futebol masculino também. Então, acho que a gente tá falando de valências que ainda são muito diferentes. A gente, claro, espera que isso seja o mais parecido possível, né? Nos próximos anos. A gente tá caminhando, eu acredito, pra essa situação. Mas hoje, claro, as perdas maiores pro futebol masculino. Mas com muito mais chances também de recuperação, né? Sem público no estádio, com todas as dificuldades. Mas são contratos mais altos, né? Patrocínios, televisão, enfim. Futebol masculino tem mais condição de recuperação. Mas o futebol feminino vem crescendo e vem sendo muito legal, André. Acompanhar aí, nos últimos anos, esse crescimento aí. E com times mineiros na Série A. E o Cruzeiro estão enfrentando o Corinthians. Vamos torcer aí pro mineiro aí, nesse caso, nessa partida.